O povo de Vitória da Conquista comprovou no primeiro turno que confia no projeto político que transformou a cidade em um polo de desenvolvimento econômico e social. As realizações e propostas do governo participativo de Guilherme Menezes levarão a cidade a um desenvolvimento ainda maior. O processo de mudança e transformação precisa continuar. Com Guilherme Menezes, Vitória da Conquista continuará mantendo um canal direto com o governo federal e com o governo estadual e terá a mesma capacidade para conseguir recursos para importantes obras indispensáveis para o futuro dessa cidade. Por isso, não se esqueça, no dia 28 de outubro, vote Guilherme Menezes. Vote 13. Legenda Adriana Zanotto